Olá, sejam bem-vindos. Se gostar do vídeo, subscreva o canal, por favor. Muito obrigada. Onde tem início o mistério do Anel? Onde começa esta intrigante história que já teve honras de capa de revista da Nova Gente desta semana? Sobre este mistério, queremos a sua opinião nos comentários. Após ver o vídeo, agradecemos que nos diga o que pensa sobre o tema. Pois tudo isto começa no Casino Estoril, entre os fãs presentes no concerto, que detectaram que o cantor tinha um anel no dedo anular da mão esquerda. Foi após esta descoberta dos mais atentos que os admiradores de Tony se questionaram sobre o significado daquele anel. E é a partir daqui que o mistério do Anel se adensa. Naturalmente, os admiradores começaram a conjurar se aquele anel esconderia, sim, algo de espetacular, como, por exemplo, um novo casamento. Esta, sim, seria uma notícia bombástica, que muito daria que falar. Teria o cantor escolhido casar numa das mais difíceis fases da sua vida? A revista Nova Gente informa na edição de hoje que tentou, sem êxito, esclarecer este mistério até ao fecho da edição. A mesma publicação afirma e cito Fomos tentar perceber e a verdade é que na última fotografia que o artista publicou nas redes sociais, ao lado da neta, já tinha o anel. Bem como no evento recente da Associação Sara Carreira, onde surgiu ao lado dos filhos e da ex-mulher Fernanda Antunes. A primeira vez que Tony apareceu com um referido anel foi a 10 de junho, no programa Bem Bom para Portugal, numa entrevista a Manuel Luís Goxa. Isso descobrimos nós nos vídeos do canal, mas também não temos a mínima ideia do significado. Vamos ficar a guardar os desenvolvimentos deste mistério, mas, entretanto, queremos saber a sua opinião sobre este tema. Agora, acha que Tony Carreira poderá ter casado em segredo? E se sim, com quem? Deixe a sua opinião nos comentários. Muito obrigada por assistir.